Pastor David Poyong Cho, como entrar no descanso de Deus? Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como também Deus descansou das suas. Hebreus 4, 9 e 10 Vivemos hoje uma vida de ansiedade. Nossos ouvidos cansam-se de ouvir todos os dias notícias de rebeliões políticas, de inflação financeira e de perigo de todo tipo. Todos estamos procurando uma forma de descanso verdadeiro, a paz real, mas não conseguimos encontrá-lo mediante recursos materiais. E a pergunta nessa noite é, onde podemos encontrar verdadeiro descanso e o senso de realização nesta vida? Quem pode dar-nos a resposta a esta pergunta dolorosa? Certa noite, a filha de um dos homens mais ricos da Coreia cometeu suicídio. Por isso, a mãe desesperada veio visitar-me várias vezes. O marido dela era um multimilionário que teria sido capaz de dar à filha tudo o que ela quisesse. Ela poderia comer qualquer guloseima que imaginasse. Tinha um lindo carro com o motorista. Sempre teve muito dinheiro, mas nenhuma satisfação em seu coração. Finalmente, a mocinha entrou em seu quarto, derramou gasolina no seu corpo e ateou fogo. Morreu queimada. Ter abundância de bens materiais nessa vida não significa que você vai ter alegria e satisfação reais. Não teremos paz enquanto não entrarmos no descanso de Deus. Hoje, Deus nos convida a entrar no porto onde encontraremos paz e descanso. Desejo mostrar-lhe esse caminho agora mesmo. Em certa ocasião, eu estava na Inglaterra dirigindo uma campanha evangelística numa igreja. Um dia, uma senhora alemã, muito bem vestida, que se casara com um homem inglês, procurou-me após o culto e me disse Pastor, o senhor vai ficar conosco esta noite. Ela era uma mulher muito grande e que parecia ser muito forte. Quando ela se pôs a puxar-me, fiquei um pouco amedrontado. Disse-lhe então, não, não, eu não posso ir à sua casa. O pastor está providenciando a minha hospedagem. Então ela me retrucou, muito bem, vou pedir permissão ao pastor. Aquela mulher soube demonstrar-me o espírito ditatorial alemão. Começou a puxar-me. Eu sabia que ela era mais forte do que eu, de modo que um pouco atemorizado, vi-me arrastado para longe. Embora ela fosse uma mulher bem grande, surpreendir-me ao verificar que dirigia um pequeno fusca. Ela pegou minha mala, jogou no carro e puxou-me para dentro do carro. Vi-me então dentro de um minúsculo fusquinha, ao lado daquela mulher alemã agigantada. Eu não conseguia mexer-me. A mulher me conduziu até sua casa e me levou para o andar superior, onde eu deveria pernoitar. A mulher chamava aquele aposento de quarto do profeta, dando-me ordens como se fosse uma comandante. Ela me ordenou que eu trocasse de roupa e descesse para tomar um chá, eu, ela e o esposo dela. Eu obedeci as ordens dela. Entretanto, mal nos sentamos para tomar um chá, eu, ela e o esposo dela. A mulher se pôs a chorar. Ouvi sua mensagem hoje e sinto que o Senhor tem a resposta para o meu problema. Essa é a razão porque pedi permissão ao pastor para trazê-lo até minha casa. A mulher soluçava muito, parecia que o coração dela ia pular para fora do peito. Então ela me contou sua história. Era filha de um milionário que vivera na Alemanha. Todavia, durante a guerra, seus pais foram mortos e ela perdeu tudo. Na época em que os soldados ingleses entraram e tomaram conta da Alemanha, ela se apaixonou por um deles e casou com ele. Moravam agora na Inglaterra, mas parecia que não conseguiam equilibrar as contas. Sofriu de grandes problemas financeiros. Os dois tinham dívidas pesadas. Queriam vender a casa, mas ninguém estava interessado em comprá-la. Preocupações e mais preocupações causavam-lhe profunda depressão. A pobre mulher estava sofrendo de insônia, indigestão e muitas outras dificuldades orgânicas. A mulher me confidenciou que Deus não lhe respondia as orações e não lhe resolvia os problemas. Finalmente, eu lhe disse, para de chorar, irmã, e traga-me sua Bíblia. Vou lhe fazer uma pergunta, irmã Kitty. Será que Deus precisou da ajuda de Adão quando ele criou os céus e a terra? Ela regalou os olhos e com uma expressão de espanto perguntou, como? Eu perguntei à senhora se Deus precisou da ajuda de Adão no primeiro dia, quando ele criou a luz. Será que Deus criou Adão no primeiro dia e lhe pediu que viesse ajudá-lo? Ei, Adão, vem cá. Vamos criar a luz. Não consigo criá-la por mim mesmo. Preciso de sua ajuda. Deus pediu isso a Adão? A alemã percorreu com os olhos o Gênesis e depois me declarou, não, não encontro nada disso em minha Bíblia. Ah, quem sabe, talvez Deus tenha precisado da ajuda de Adão no segundo dia. Com certeza ele precisava da ajuda de Adão para criar o firmamento. De novo, a mulher percorreu o Gênesis e afirmou, isso não está escrito na minha Bíblia. Não, mas talvez Deus tenha precisado da ajuda de Adão no terceiro dia, quando o Senhor criou a terra seca. Não, não, discordou ela. Será que isso está escrito em sua Bíblia coreana? Perguntou minha irmã Kitty. Claro que não, respondi. Mas, irmã Kitty, quando foi que Deus criou Adão e Eva? Perguntei-lhe. Nos últimos momentos do sexto dia, replicou ela. Será que isso significa que Deus não precisou da ajuda de Adão e Eva para criar os céus e a terra? Perguntei a ela. Sim, com toda certeza Deus não precisou da ajuda de Adão e Eva, respondeu minha mulher. A seguir, eu lhe perguntei. Será que Deus precisa da ajuda da irmã a fim de resolver seus problemas? Diz-nos a Bíblia que Deus terminou toda a obra da criação dos céus e da terra em seis dias. Tendo terminado a obra, Deus criou Adão e Eva. Então chegou o sábado, o sétimo dia, o do descanso. Mas foi o primeiro dia de Adão no mundo. Adão olhou para o céu e para a terra e tudo estava em seu lugar. Era um mundo maravilhoso. É possível que Adão houvesse chegado ao pai e falado, Pai, este é o meu primeiro dia de vida. Há alguma coisa que eu possa fazer? Posso ajudar o Senhor? Talvez o pai lhe tenha respondido, Filho, deixei tudo preparado. Nada falta no céu nem na terra e não há nada para você fazer para mim. Sua vida deve começar a partir de meu dia de descanso. Terminei todo o meu trabalho. Não há nada para você fazer na obra da criação. Quero apenas que você creia em mim e me obedeça. Seu primeiro dia é meu dia de descanso. Portanto, você vai viver sua vida toda ao longo do meu descanso. Disse eu à minha hospedeira, irmã Kitty, como a senhora vê, Nada havia para Adão fazer, porque a Bíblia nos diz em Gênesis 2.1, Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. No que concerne ao mundo material, Deus terminou sua obra há quase seis mil anos e a senhora não precisa preocupar-se com o que comer, que roupas vai usar, onde vai morar, que tipo de trabalho vai conseguir, nada disso. Deus fez tudo de forma completa, irmã Kitty. A senhora tem alguma coisa com que se preocupar-se? Pedi à irmã Kitty que se ajoelhasse e nós confessamos nossa desobediência e nossa falta de fé. A seguir, pedi a ela que entregasse todas as suas preocupações e cuidados a Deus, conforme lemos em 1 Pedro. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É grave pecado tomar a obra de Deus de suas mãos. O trabalho é privilégio de Deus. Ele faz todo o trabalho sozinho. Deus apenas quer que usufruamos os resultados do seu trabalho. Nossa vida deve iniciar-se no descanso de Deus. Por isso, Deus nos diz, venha receber meu descanso. Terminei os céus e a terra. Basta que você venha e me obedeça. Creia em mim e eu lhe mostrarei as coisas lindas que preparei para você. Enquanto estávamos ajoelhados, a irmã Kitty depositou todos os seus cuidados nas mãos de Deus. O problema de fazer com que a receita batesse com a despesa, o problema de vender a casa e o de saudar todas as dívidas. Ao entender que todas essas ansiedades e cuidados pertencem a Deus, ela foi capaz de entrar no descanso de Deus, porque percebeu que Deus estava resolvendo seus problemas. Estes haviam sido removidos de seus ombros. Na manhã seguinte, saí daquela cidade e fui a Cardiff para uma série de reuniões de oito dias. No meio da semana, recebi uma linda carta da irmã Kitty. Logo no princípio da carta, ela escreveu louvores ao Senhor. Disse ela, Agora todos os nossos problemas de dívidas estão resolvidos? Já encontramos uma casa menor, do tamanho exato para nós dois, eu e meu esposo. Tudo saiu bem, com perfeição. Eu não sabia que nosso Deus é tão bondoso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele opera se nós lhe dermos permissão. Quando Deus criou Adão e Eva, não os criou para que trabalhassem. Deus fez o homem para que vivesse no descanso do Senhor. Adão poderia ter vivido no descanso do Senhor, houvesse ele obedecido e crido. Mas o diabo teve inveja e procurou enganar Adão e Eva. Finalmente, Adão e Eva foram enganados. Desobedeceram a Deus e não mais confiaram no Senhor. Em vez de crer que Deus havia terminado o trabalho, o homem tentou cuidar da sua própria vida, a seu modo, e assim cometeu pecado. A palavra grega para pecado é amartia. Amartia significa errar o alvo. Adão e Eva erraram o alvo da obediência e da fé. Trouxeram ao mundo outro trabalho, o problema do pecado, um problema espiritual. Os problemas materiais estavam resolvidos, mas Adão e Eva trouxeram problemas espirituais. Foi assim que Deus pôs-se a trabalhar de novo. O caso é que Deus está trabalhando agora a fim de resolver nossos problemas espirituais. Deus trabalhou durante mais de 4 mil anos e então enviou seu filho unigênito, Jesus Cristo, sob forma humana, para levar sobre si as nossas iniquidades e pecado. Ele se entregou e morreu por nós no Gógota, por sua própria vontade. Precisou Jesus da ajuda da humanidade para realizar sua obra redentora? Será que Jesus alguma vez veio a alguém e lhe pediu que o ajudasse a carregar o peso? Alguma vez Deus lhe pediu que o ajudasse a realizar a obra salvívica? Não, nunca. Cristo sozinho carregou os pecados de todo mundo. Ele foi pendurado na cruz por nós e, através de seus sofrimentos e derramamento de sangue, fez expiação pelos nossos pecados. Ele e ninguém mais pôde dizer, está consumado. Em João 19,30 diz, quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. Estava terminada a obra de nossa redenção. Nada podemos fazer para ajudar Jesus a redimir-nos. Só precisamos obedecer e crer para sermos salvos. Se você tentar comprar a salvação mediante suas obras, está perdido. A salvação é uma dádiva absolutamente grátis que recebemos do Senhor Jesus. Ele a conquistou para nós. Adão e Eva trouxeram o problema do pecado ao mundo. Mas Deus operou, isto é, providenciou o meio de salvação. Foi por isso que, no instante final da cruz, Jesus disse, está consumado. O trabalho de salvar-nos está terminado. Tudo que nos compete fazer é crer e confiar em Deus, que está usando todas as circunstâncias ao nosso favor. Em 1 Coríntios diz o seguinte, E como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou coisas materiais para você. Preparou também o atendimento às suas necessidades espirituais. A obra total foi concluída. O trabalho pertence a Deus. De modo que se você tentar executá-lo, Deus não se agrada disso. A você compete apenas obedecê-lo, confiar nele e viver para ele. O Espírito Santo de Deus vai orientá-lo e ajudá-lo quanto as coisas que o Senhor preparou para você. Sua vida toda foi preparada. Sua salvação foi preparada. Seu lar eterno foi preparado. Você, de fato, não pôde ajudar a Deus em nada. Sun Ho Kim, um dos pastores que trabalham em minha igreja, Durante a Guerra da Coreia, ele resolveu não fugir, mas permanecer sob o governo comunista, porque desejava ajudar os cristãos. Ele tinha que percorrer todas as montanhas em busca de refúgio. De dia ele ficava lá, mas a noite descia das montanhas a fim de visitar os cristãos na cidade. Durante o inverno na Coreia, cai neve pesada. Certa vez, caiu neve o dia inteiro. A neve acumulou-se a tal altura que o irmão Kim perdeu-se o caminho da cidade. A noite chegou e o surpreendeu caminhando inutilmente. Estava perdido, sentiu-se completamente exausto e incapaz de continuar andando. Na escuridão da noite, cansado e faminto, o irmão Kim colocou sua maleta no chão e disse Agora, senhor, tu sabes que não consigo caminhar mais. Estou tão cansado que preciso dormir agora na neve. Por favor, manda-me um cobertor para cobrir-me durante a noite. Após orar, deste modo, deitou-se e adormeceu. Pela manhã, ao acordar, sentiu-se muito quentinho. Parecia ali que sua mãe havia chegado e o havia abraçado a noite inteira. Ao abrir os olhos, descobriu ali, ao seu lado, um enorme tigre das montanhas, que chegara e o abraçara durante a noite toda. Quando ele acordou, o tigre pôs a lamber-se a sua face. O pastor viu os dentes afiadíssimos da fera, mas não sentiu medo algum. Estava tão cheio do Espírito Santo que conseguiu sentir amor por aquele tigre, como se ele fosse um gatinho de estimação. Voltando os olhos para o alto, o irmão Kim falou Pai, eu te pedi que me mandasses um cobertor, mas não esperava que me mandasse um cobertor vivo e tão grande. Deus prepara tudo, meus irmãos. Ele conhece sua situação e pode suprir qualquer coisa que você precisa. Sim, Deus prepara tudo para aqueles que o amam. Glória a Deus! Deus está convidando você a vir para o seu descanso hoje. As pessoas estão tentando construir sua própria segurança. Tentam acumular dinheiro para si mesmas. Tentam construir um ambiente confortável, a fim de obter descanso. Mas em nossos dias, você não pode colocar sua confiança nessas coisas. As situações mudam todos os dias. As pessoas vivem em estado de ansiedade, incapazes de descansar. Deus não nos convida a entrarmos no descanso de seres humanos. Ele nos convida, venha para o meu descanso. Sim, é ao descanso de Deus que devemos ir. Diz a Bíblia que a partir do momento em que entramos no descanso de Deus, sentimos-nos aliviados de nosso trabalho. Há cerca de 6 mil anos, Deus declarou haver terminado a obra da criação dos céus e da terra. Isso significa que Ele havia terminado a criação de todas as coisas materiais para você. Está consumado. Nada resta para fazer. Não seja tolo ao tentar inutilmente gerir sua própria vida mediante seu esforço. O trabalho é atividade de Deus. Entregue seu trabalho a Deus. Há cerca de 2 mil anos, Deus terminou a obra da redenção da sua alma. Disse o Senhor, está consumado. Cristo pagou todo o seu débito de pecado. Você não pode ajudá-lo. Tudo está concluído. Nada mais sobrou para que você ajude a terminar, nem mesmo apoiar. O Senhor quer que você coloque nele sua confiança, que você obedeça a Ele e receba o dom da salvação. Viva inteiramente para Deus e você usufruirá seu descanso. Deus preparou tudo para você. Permita-lhe agora compartilhar uma de minhas experiências que tive no Brasil há anos atrás. Há alguns anos atrás, depois de realizar um trabalho no Rio de Janeiro, fui para o aeroporto a fim de regressar para a Coreia. Alguns ministros compareceram para despedir-se de mim e foram embora. Eu já havia entregue e conferido minha bagagem no balcão da Pan & Airlines e estava na fila de desembarque. De súbito, um dos policiais brasileiros chegou-se a mim e disse Mostre-me seu passaporte. Quando eu lhe mostrei, ele o agarrou, embolsou-o e foi-se embora. Corri atrás dele e gritei Dê-me o meu passaporte. Mas no Brasil, poucas pessoas falam inglês. Aquele policial não conhecia o inglês. O povo fala português e eu só conheço uma expressão nessa língua portuguesa. Muito obrigado. Então eu disse Muito obrigado, my passport back. Me devolva meu passaporte. Mas o policial me empurrou, abriu uma porta, entrou numa sala e sumiu. Por essa altura, o pessoal da Pan & Airlines chamou meu nome. Mas como eu não tinha o passaporte, tirou minha bagagem do avião e lá fiquei eu abandonado no aeroporto. Senti-me doente da alma. Chorando, clamei. Senhor, que é que me aconteceu? Depois de todo esse trabalho que realizei no Rio de Janeiro, tu me deixas? Tu me abandonas assim? Quando abri meus olhos, um cavaleiro caminhava na minha direção, ao lado de uma linda moça. Perguntou-me o cavaleiro, O senhor é de Seul, Coreia? Quando ouvi que ele se expressava em inglês, criei vida nova e respondi, Sim, sou eu. Retrucou-me o cidadão. Eu sou missionário em São Paulo, mas como tenho um trabalho aqui, hoje estou no aeroporto. Quando eu vi o senhor, lembrei-me de ter visto sua foto há 10 anos atrás. Um de meus amigos da Coreia me enviou sua foto há muitos anos e nesta manhã eu me lembrei disso quando vi o seu rosto. Ah, eu fiquei muito feliz e disse àquele homem, Preciso de sua ajuda. Um policial brasileiro tomou meu passaporte. Ele pediu sua filha imediatamente que me ajudasse e ela me levou sala após sala, de um canto para o outro. A busca do meu passaporte ocupou aquele dia inteiro. Não havia voos nem conexões senão dali a uma semana. Pelo que, a convite daquele missionário, fui para São Paulo com ele e tivemos uma semana de cultos e pregações. Mas eu ainda não havia entendido por que Deus me enviara a São Paulo. Certa manhã, eu estava tomando meu café da manhã com aquela família e ouvi alguém chorando atrás de uma porta. Eu soube então que a filha daqueles irmãos estava orando ao Senhor, pedindo-lhe o dinheiro da matrícula da escola. O Espírito me revelou. Eu trouxe-o aqui para que você ajude a pagar a matrícula dela. Pedi a menina que viesse até nós e disse, você não precisa orar mais. Deus atendeu as suas orações. Então ela me perguntou, sim, mas onde está a resposta? Eu lhe disse, eu tenho a resposta. Preenchi um cheque e lhe entreguei. Naquela mesma manhã, eu deveria tomar o avião. Mas de súbito, senti que havia me esquecido de alguma coisa. Lembrei-me de que deixara minha câmera fotográfica no apartamento do hotel e não tinha mais tempo para voltá-la e apanhá-la. Quando pedi que me enviasse a máquina pelo correio à Coreia, disseram-me que isso não seria possível. Então eu disse ao missionário, aquela câmera fica com o Senhor. Então o homem me disse, louvado seja Deus, faz três meses que venho pedindo uma câmera ao Senhor e agora ele me atende. Aí está a grande questão. Deus me mandou a São Paulo, tomou meu dinheiro e minha câmera e eu me senti tão feliz. Quando cheguei em casa, os obreiros de minha igreja me presentearam com um lindo carro. Deus havia preparado todas as coisas para responder as orações daquele missionário e as de sua filha, moradores de São Paulo. Deus chamou um pregador coreano fê-lo atravessar o Oceano Pacífico e até permitiu que ele fosse lubridiado no aeroporto do Rio de Janeiro. Veja bem, pois como Deus prepara as coisas para nós, Ele conhece nossa situação nos mínimos detalhes. Basta a você confessar seu amor a Ele e a sua fé nele. Confesse sua desobediência, comece a devolver seu dízimo a Deus, santifique o dia do Senhor e obedeça ao Senhor e a sua palavra. Entregue seus problemas e preocupações a Deus e Ele vai abençoá-lo. Entre no descanso do Senhor e ainda que o mundo inteiro fique de cabeça para baixo, você não precisará preocupar-se porque Deus é o seu descanso e jamais o abandonará. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada um. Que palavra maravilhosa! Você que ainda não é inscrito aqui no canal, talvez você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo abençoado como esse que você acabou de ouvir. Deixe também o seu like aqui e não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém!